Bom dia, meu amor A quem tanto me inspirou Bom dia, meu amor A quem tanto me ensinou O verdadeiro valor do amar Eu e ela de frente pro mar Observando as ondas rolar Sensação que não dá pra explicar De longe sinto seu perfume no ar É de conquistar, sei que está presente em algum lugar Com ela é sorriso, as felicidades o tempo todo Ela escuta a brisa e faça o som que é tipo angosto Olhos da cor da rosa não conseguem disfarçar Contemplam coisas belas no caído da madrugada Beijo pela janela, me elevi calma a alma Bom dia, meu amor A quem tanto me inspirou Bom dia, meu amor A quem tanto me ensinou O verdadeiro valor do amor O verdadeiro valor do amar Eu e ela de frente pro mar Observando as ondas rolar Sensação que não dá pra explicar Viagem do verde, seus olhos lança me acalmar Tô indo te buscar, Mariana Andar de moldadas em plena manhã Sem ninguém nos julgar Bota fogo, eu sinto seu perfume Anestesia a minha dor Cada dia um ou o sabor Me liga quando chegar, por favor É dom de vida brisar Fico antes do jantar Que toda briga a gente ameniza Minimes luto Max mislucro Balançar comigo Nesse mão vou ficar molanco Maduro, cê me deixa amar Maduro, cê prolonga tudo que há de bom Maduro, cê me pede mar Bom dia Bom dia, meu amor A quem tanto me inspirou Bom dia, meu amor A quem tanto me ensinou O verdadeiro valor do amar Eu e ela de frente pro mar Observando as ondas rolar Sensação que não dá pra explicar Ah Gira Fique Ah Fique Ai